Me ligou pra me dizer que é melhor te esquecer Luana, Luana Eu nasci pra te amar, não posso te deixar me enganar, me enganar Me ligou pra me dizer que é melhor te esquecer Luana, Luana Eu nasci pra te amar, não posso te deixar me enganar, me enganar O amor, eu sinto posti, eu sinto posti O amor, eu sinto posti, eu sinto posti Em nome de Europats Club, fora meu parceiro Romulo, Romulo Costa Fora meu parceiro Bruno dos Barreiros, Europats Club é o nome do site, hein? Me ligou pra me dizer que é melhor te esquecer Luana, Luana Eu nasci pra te amar, não posso te deixar me enganar, me enganar Me ligou pra me dizer que é melhor te esquecer Luana, Luana Eu nasci pra te amar, não posso te deixar me enganar, me enganar O amor, eu sinto posti, eu sinto posti O amor, eu sinto posti, eu sinto posti O amor, eu sinto posti O amor, eu sinto posti